Mesmo com todas as medidas de controlo, o novo coronavírus propaga-se em Itália. As autoridades de saúde registraram os primeiros casos de Covid-19 no sul da península, com um caso positivo em Palermo e outro em Florença. No total, são mais de 270 casos no país, com 7 mortos confirmados, todos eles pessoas idosas e debilitadas por outras patologias. O governo italiano acredita que estes números vão começar a baixar. Estamos a pôr em marcha uma série de medidas de segurança mais restritas. Acredito por isso que, graças ao nosso excelente sistema de saúde e a estas medidas, vamos conseguir conter a propagação do vírus nos próximos dias. Entretanto, há mais quatro países europeus com casos positivos de infecção por Covid-19. Na Áustria, dois pacientes estão internados em isolamento no hospital de Innsbruck, onde os infectados é um cidadão italiano. As autoridades croatas também confirmaram o caso na região dos Balcãs, um homem que esteve em Turim, no norte de Itália. Na Suíça registrou-se a primeira infecção. Espanha já contabiliza cinco casos confirmados em Barcelona e nas Ilhas Canárias e Baleares.